Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar a respeito do Pipeline da Liderança. Esse livro trata de um tema muito interessante porque ele entende o Pipeline em tubo como transições que a gente vai passando como líderes até a gente chegar lá no topo da montanha e que é assumir uma organização, assumir a administração de uma empresa. E os autores falam que esse Pipeline deve ser obedecido, ele deve ser seguido, ou seja, eu não posso pegar a transição, e são transições que acontecem, eu não posso pegar o nível 1 e querer gerenciar o nível 3, eu não posso ser um nível 2 querendo gerenciar o nível 5. Então eu preciso obrigatoriamente passar por essa jornada, ele encara como uma jornada. Para compartilhar aqui com vocês, o Instituto Gallup, que é uma empresa de pesquisa de opinião, ela chegou à conclusão que 70% da resposta, 70% da performance de uma empresa, ela está diretamente associada à qualidade dos seus líderes, à característica deles, aos atributos dos líderes, em relação a se eles estão inspirando a equipe, se eles estão se comunicando de forma eficiente, se eles estão conseguindo conectar as pontas, se eles conseguem ser agentes de transformação nesse processo, se eles também conseguem avançar para uma próxima etapa, que é a questão da entrega, entrega de eficiência, entrega de excelência, entrega de alta performance, e por fim, se esses líderes estão conseguindo desenvolver pessoas. Ponto importantíssimo. Então, seis atributos, aí obviamente a gente passa por transições. Então vamos para a primeira transição, que a gente fala de gerenciar de si próprio, para gerenciar outras pessoas. Aqui nesse nível de transição é onde você sai do individualismo, onde você deixa de ser o executor e passa para o primeiro estágio, onde você passa a ser, aí sim, um motivador de pessoas, um inspirador de pessoas, e começa a delegar, é saber delegar. O primeiro nível é saber delegar de uma forma muito sutil também, para que você não crie uma barreira. Então, o primeiro estágio, sair da autogestão, do autogerenciamento, para passar a gerenciar outras pessoas. Então vamos falar do segundo nível de transição. No segundo nível de transição, a gente está falando de gerenciar outros, para passar a gerenciar gerentes. Então eu subo um nível aqui, e aqui eu já tenho uma visão mais sistêmica da coisa. Então eu passo, e aqui é uma habilidade muito importante, de eu ter a leitura de pessoas, de eu conseguir identificar pessoas. Tanto é que existe até um livro que eu recomendo a todos aqui, chamado Tribal Leadership, do David Logan, onde ele fala que a gente tem que ter uma visão, nós como líderes, ter uma visão muito precisa das tribos. Ele classifica como tribos, que uma empresa tem cinco tipos de tribos. Mas esse é um assunto para o segundo momento. E aqui então, nessa segunda transição, onde a gente sai de liderar os outros, para liderar gerentes, outros gerentes, aqui a gente está falando justamente do ponto de conseguir reconhecer fortalezas, reconhecer também fraquezas, e saber identificar o meu time, saber colocar as pessoas certas, nas posições certas. Então agora a gente vai falar sobre a terceira transição. Vamos lá. Bom pessoal, agora na terceira transição, a gente fala de passar de liderar gerentes para liderar funções, ou liderar gerentes para liderar funções. Aqui, veja o ponto, aqui quando eu falo liderar funções, significa que às vezes você não tem uma expertise, você não tem um skill numa determinada função, mas você está liderando pessoas que sabem, que entendem daquilo. Então é como se você passasse a responsabilidade e você desse a autonomia para aquele time. Então aqui eu estou trabalhando mais a questão de habilidade de comunicação. Nesse nível a gente fala de habilidade de comunicação. E quando eu falo de comunicação, a gente trata de alguns pontos importantes. Primeiro, a minha comunicação está sendo clara, está sendo transparente, o meu interlocutor, ou seja, o meu time, ele está entendendo o que eu estou falando. Muitas vezes os líderes confundem a comunicação com simplesmente mandar um e-mail, passar uma informação. Eu estou mandando, isso aqui é comunicação, isso aqui é formalização. Eu estou oficializando alguma coisa, mas eu não estou de fato comunicando. Então a grande pergunta é, quando eu me comunico de fato, eu estou assegurando a inteligibilidade, eu estou assegurando a compreensão da informação, as pessoas estão entendendo por que eles estão naquele projeto, ou por que, qual é o propósito daquela empresa. Esse é o grande ponto. Então, nessa transição, onde eu saio de liderar líderes, liderar gerentes, para começar a liderar uma função, eu saio um pouquinho daquele skill técnico, eu tenho mais uma visão sistêmica, como os americanos falam, eu tenho aquela visão de big picture, eu olho para a grande imagem, para o todo, e eu começo a trabalhar mais uma habilidade de comunicação. Muito bom, pessoal, vamos falar agora a respeito da quarta transição. Vamos lá. Muito bom, pessoal, agora, na quarta transição, a gente muda de líder funcional para líder de negócios. Segundo os autores, eles falam que aqui é um momento crucial e muito importante, talvez o mais importante dessas transições. Por quê? Porque o nível de responsabilidade aumenta muito. Aqui a gente já está falando de uma visão mais em relação a resultados financeiros. Aqui eu estou olhando para o markup, aqui eu estou olhando para uma margem líquida, aqui eu estou analisando o EBITDA, aqui eu estou muito focado nos resultados financeiros que a empresa traz. E, obviamente, liderando tudo aquilo que a gente está naquela cadeia, né? Ou seja, eu estou subindo, eu estou galgando aí os passos, e mesmo sem fazer confusão, né? Poxa, mas isso é uma competência do CFO. Não, eu também, como talvez um gerente sênior ou um diretor na empresa, na área de RH, na área de vendas, na área de logística, de engenharia, eu preciso ter essa preocupação dos resultados financeiros. Então a gente sai num ponto onde a gente não discute mais o chão de fábrica, né? Onde eu não estou mais falando na ponta, porque há pessoas que estão cuidando disso, mas sim eu estou olhando mais numa visão de longo prazo, uma visão mais de resultados, tudo bem? Então agora a gente vai falar a respeito da quinta transição. Vamos lá. Muito bom, pessoal. Na quinta transição a gente sai de líder de negócio para líder de grupo. E vamos entender grupo como vários negócios. Então lembra que aqui eu estou numa business unit, por exemplo. Eu sou líder de uma business unit, onde eu estou preocupado com o resultado financeiro. Quando eu transiciono, quando eu passo para o próximo nível, que é liderar grupos, é como se eu estivesse liderando várias business units. E aí eu já consigo, e aí eu já começo a enxergar mais macro, maior, a visão maior da coisa. Então aqui, além de eu estar preocupado com o resultado financeiro, eu tenho um papel muito grande como líder na questão estratégica e menos tática. Uma visão realmente de longo termo, de longa duração. E um ponto muito importante aqui, a gente entra nessa questão da ambidestria. Aqui o líder já está apto, nessa gestão de multinegócios, a ver como, do ponto de vista estratégico, eu vou criar novos serviços, novos processos, novos produtos, e ao mesmo tempo eu vou rodar o core business aqui. Como eu vou fazer aqui, estratégia eu vou utilizar. Eu vou fazer uma mudança de estrutura organizacional, ou eu vou fazer uma mudança de cultura organizacional. Ou eu vou implementar ambos. Então aqui, uma visão muito estratégica. Vamos lá para a sexta transição. Legal. Então agora a gente vai falar da última transição, que é a transição onde a gente sai de líder de grupo, de vários business, para líder da organização. Aqui está muito presente a figura do C-Level. CEO, CFO, CMO, CIO, CTO, e aí vai. E aqui tem uma característica muito forte, que eu não estou mais preso a habilidades técnicas, e sim a valores. Eu tenho que passar para a minha equipe, eu tenho que passar para a minha organização, para a minha empresa, uma questão de uma visão de longo prazo, e um pensamento visionário, para onde a gente vai, como a gente vai, o que eu quero como cultura organizacional dentro da empresa. Então, fico aqui, meus amigos, queria agradecer a todos, e queria levar essa reflexão. A gente está seguindo esse Pai Pilar, a gente está obedecendo esse caminho, a gente está percorrendo, a gente está seguindo essas fases aí. Deixo essa reflexão a todos vocês, e até o próximo vídeo. Um abraço.